Participe de um final de semana que vai mudar a sua vida. 11 a 13 de março, no Hotel Campestre Leão de Judá. Participações de Pio Carvalho, Cassiano Gabardo, Silmar Cuca, Ananias Júnior. Ministrações sobre Batalha Espiritual, Perdão, Espírito Santo, Autoridade Espiritual, Aliança, Mente Renovada. Retiro de Integração, 11 a 13 de março. Inscrições no site aba.org.br